Ah, extremamente, extremamente Falta-nos a Inês Ah, pois é, não está Alguém afinal Olha, seja agradecida com o que tem aqui neste estúdio Extremamente Desagradável na Renascença Com o apoio da Logo Faça a simulação do seu seguro em logo.pt E vamos explicar porque é que não está a Inês Para quem me vê depois no Youtube É porque está na festa do aniversário dos seus filhos Mas já vamos tentar falar com ela Ah, sério? Ah, que bom! Então não é que a Vanessa Martins fez anos E nós estupidamente deixámos passar essa data Parabéns, Vanessa Pelo aniversário e sobretudo pela festa Que, segundo consta, foi espetacular Então, gostava da minha festa de anos Foi muito girar Eu adoro fazer anos E vou aproveitar este story para agradecer mais uma vez A Prometa Marte Prometa Marte organiza tudo Prometa Marte? A esta empresa Até aqui tudo normal, pronto, um story, um agradecimento O problema nestas coisas é um bocadinho como o álcool É quando não se consegue parar E rapidamente a Vanessa passou de um pequeno shot A um E bota abaixo, e bota abaixo, e bota abaixo De stories e de agradecimentos E quando falei-lhes do meu aniversário E qual é que era a tema Eles, bora lá Deu ter dito imediatamente Bora lá Para aulas de português Porque quando falei-lhes E a tema Não é língua de camões Parece que Vanessa de repente é uma sueca Acabada de chegar a Portugal Que não sabe muito bem estas concordâncias Quando disse-lhes que a tema do festa Era o Patrulha Patos Eles gostarem muito do ideia E muito obrigada por ter vindo ao IKEA Bom, mas não sejas má, Joana Foi da chitação, obviamente Porque a Vanessa está muito entusiasmada com o aniversário Eu preciso Sim, sim, e não é para menos É que foi mesmo, mesmo incrível Bora lá Vai ser incrível E depois vocês pensam assim Ah sim, vai ser incrível Não, mas é realmente Tornou-se realmente incrível Então, é incrível ou não é incrível Tanto incríveis Ah Vanessa, eu por acaso Quando falaste disso Eu não estava a pensar Ah sim, vai ser incrível Assim a desconfiar Não, se tu dizes que foi incrível Graças à Prometa Marte Eu acredito Eu não vou estar aqui a desconfiar E se me disseres Que a Flybox Também patrocinou o evento Aí então Eu fico mesmo com a certeza De que foi a melhor festa do ano Também quero agradecer À Flybox Que tem uma animação Para os convidados Muito gira Que vocês metem-se assim Num centro E anda Uma câmera à vossa volta Eu vou deixar aqui Alguns stories Com a imagem Que ficam muito giras Os convidados Os entretenem-se E divertem-se E depois Os mandam logo as fotos para nós Os publicam Metem uma música gira Gostei imenso Imenso é giro Os convidados estão lá Entretem-se Diz a Vanessa Assim com uma certa condescendência Como que eu disse Pronto, lá tenho de entreter Aquela gente Que por acaso foi ao meu aniversário A alternativa era Ter de conversar com eles Mas isso, esqueçam Que está fora de questão Porque seria muito menos divertido Portanto, mais vale ter lá A Flybox A entreter-los Ou isso Ou uma senhora mascarada Delsa da Frozen A fazer umas pinturas faciais Para isso é para mais pequeninos É, nem sempre os adultos Apreciam tanto ser entretidos assim Por acaso, a Vanessa Tem alguma razão nisto Porque até aos 10 anos Nós vamos a aniversários E há coisas para nos entreterem Não é? Um palhaço Um panda A partir de certa idade O entendimento é só um Que é álcool É ou não é, Vanessa? B-Fitter Meu parceiro de aniversário Já há muitos anos E de vida Queria agradecer à B-Fitter Por continuar aqui deste lado Foi muito bom Sou fã Trabalho com a marca Há algum tempo Espero continuar a trabalhar Obrigada por terem também Participado neste aniversário Meu Deus Tanta marca Meio da manhã Mas foi porque estava no México E com o jet lag e não sei o que Era nove e meia da manhã Olha, obrigada por teres partilhado Não era nada disso que eu ia perguntar Mas é sempre uma coisa que gostamos de saber O que eu queria perguntar Até quando fazes anos Quem é que convidas habitualmente Para os teus aniversários? A mim eu sei que não é Mas quem é que costuma ir? É, costuma ir a minha família Não é? Meia dúzia de amigos Ah, é uma coisa assim Meia dúzia Eu disse dúzia Meia dúzia de amigos É que você acessa a lista De convidados da Vanessa E não tem lá nada disso Nem parentes Nem amigos É só Marcas, anunciantes E parceiros Quero agradecer também A Casta Bell Estas histórias não estavam programadas Mas eu quero agradecer A toda a gente Quero agradecer A Casta Bell Todos os convidados Receberam esta velinha Cheira-se super bem É floral E as cores da embalagem Tinha tudo A ver com a festa Por isso Obrigada Casta Bell Por terem oferecido A todos os convidados Uma velinha perfumada Então mas há convidados Que receberam a Casta Bell Mas nunca são mencionados Estas histórias não estavam programadas Mas eu quero agradecer A toda a gente Obrigada Ali no todo Que a Vanessa é de facto Companheira de vida Do Jim Bifiter Porque disse isto naquele tom Do próxima rodada É por minha conta Mais histórias para todos Faço questão Paga todos Isto é só na minha imaginação Claro Porque nunca ninguém Ouviu a Vanessa A dizer que faz questão De pagar seja o que for E por último E apesar de não ter sido parceria Eu quis mesmo ajudar A palha na aldeia Porque eles merecem Estou a passar agora Por uma complicação pessoal Mas vão resolver Ok Tem ali um bebê Que especial E eu quero agradecer Ai que escusado Que isto foi agora Que bom Vanessa Sim sim Quando diz que alguém Está com uma complicação pessoal Isso serve precisamente Para não ter de entrar Em pormenores Foi para isso que foi inventada De resto A expressão Razões pessoais Senão as notícias Eram completamente diferentes Eram do género O treinador Jorge Silva Abandonou o comando técnico Da equipa Invocando razões pessoais Ou seja A mulher enganou Com o jogador E ele precisa de abandonar A cidade Para espairecer Falta Afinal não sou Então Desculpem Então Bolos Moinho d'água Tem uma pastelaria Incrível Os bolos ficaram Super giros Eu só disse que queria Bolos coloridos E foi frutas Foi bolo com arco-íris Bem Eles são incríveis Ficam em alverca Tem que lá ir É mega pastelaria Zorra mesmo E são muito profissionais Naquilo que fazem Pastelaria Super recomendo Zorra Eu estava a ver Que havia palha E não havia bolos Ou pior Que a Vanessa Tinha sido obrigada A apagar a sobremesa Aquilo traje E que por isso Não mencionava agora Nas histórias Mas não Já estou muito mais aliviada Ainda bem que acabou Tudo em bem Ainda por cima Conseguiu estabelecer Uma parceria Com uma pastelaria Pastelaria Zorra E se fosse uma pastelaria Onde ela estava Toda de preto Com uma mascarilha Era a pastelaria Zorra Meu Deus A volta que tu foste dar Foste à alverca E voltaste de bom Mas por acaso Nota-se no comportamento Da Vanessa Quando faz a encomenda Que não é uma cliente normal Porque ela nem quer saber Do que é que está a encomendar Não sei se reparaste Ela disse Faça uma coisa colorida Com frutas Ou flores Ou recoparta Porque seja como for É grátis Ela quer lá saber Também em princípio Não comeu nada disso Porque ela tem a arte De ser mais apreciadora De salgados Sobretudo se forem Da croqueteria Quero agradecer também A croqueteria Que são os melhores croquetes De Lisboa Que fica ali No mercado da Ribeira Obrigada É super prático Tipo assim Umas bolinhas E foram todas No estantinho Olha Se estiveres a comer Um salgado desses Mas com aqueles sapatos De plástico Com buracos nos pés É croqueteria Croqueteria Não sei se reparaste Estavas aí perdida Nos seus pensamentos Mas ao mesmo tempo Parecia um anúncio De papinhas para bebê Repara só Tipo assim Umas bolinhas E foram todas No estantinho Só assim Umas bolinhas Sabam todas Que bom Mas falta uma coisa Muito importante Festa que é festa Não se faz sem Sem strippers Oh Ana que disparate Sem vinho A resposta certa Era vinho E agora sim Vamos acabar Em beleza Quinta da Pacheca Que vinhos maravilhosos Vinhos brancos Vinhos tintos Tivemos lá a reserva Espetacular Também foi tudo Olha não sei Croquetes e vinho Foi tudo Brancos, tintos Eu gosto de tudo Mas o meu vinho preferido É o mesmo que o da Vanessa Ah é qual? É que ela falou de muitos É o que é à borda Parece que até escorrega melhor Aquela sensação De não ter pago Olha vem por aqui abaixo A dizer grátis Exatamente Só de saber Que foi oferecido Não é? Mas também Eu não quero com isto Passar a ideia errada De que a Vanessa é incapaz De gastar do seu dinheiro Para adquirir seja o que for Isto foi um evento Um dia especial De festa Ela no dia a dia Não é assim Tipo vai ao supermercado E compra as suas próprias batatas Claro também era o que mais faltava Queria fazer um story bonito Mas temos assim Um som de fundo Então construí uma casa Mesmo mesmo ao meu lado Olha ainda bem aqui Com terra Ah batatinha boa Mesmo Aqui do Fernando Santos Ovinhos Bananas Tomatos Obrigada Fernando Santos Por virem aqui a casa Trazer-me Estas coisinhas boas Pronto Afinal não compra as suas próprias batatas Retiro o que disse E ela fala de Fernando Santos O selecionador nacional Era incrível Mas acho que não Ele é de vez em quando Acusado de convocar alguns nabos Mas acho que ainda não faz Estas entregas ao domicílio Mas olha Pode ser uma ideia de slogan Para este senhor dos cabazes Fernando Santos Selecionador nacional de frutas Boa É verdade Eu cá encomendava E até digo mais Pagava Eu pagava É uma coisa que às vezes O Fernando Santos deve apreciar Mas pronto Temos de respeitar o modo de vida Das influencers É o que é Se a vida te dá limões Faz limonada Se te dá batatas Descasca-as E depois lava as mãos No teu lavatório patrocinado Que é um lavatório incrível Da Valadares Que é esta marca portuguesa Que é este material assim Mate Como se fosse tipo cimento É áspero Mas é tipo espetacular Agora podes pôr assim Um fio de azeite Nas batatas Provavelmente azeite de galo Ou quem der mais E depois salteá-las Numa frigideira Até falo Só não te esqueças De ligar o teu exaustor Este exaustor Tem uma história engraçada Porque eu Quando estava a escolher Os produtos da Teca Eu escolhi aquela Típica chaminé Em T Sabem? Sai perfeitamente Depois deste trabalho todo Vanessa Deves estar exaustor Aquilo que eu te aconselho É que te sentes no teu sofá Divém-vém-vém E leias um livro Um livro qualquer Que tenhas comprado recentemente Ah que estupidez Enganei-me Não é comprado Que te tenham oferecido recentemente Novo romance Da Fátima Lopes Ela faz sempre romances incríveis E este aqui Só o título Faz o que o teu coração pede Só o título Já dá vontade de ler Todo o livro Para que não te fiquem a doer os olhos Por estares a ler com pouca luz Forçando-te a comprar depois uns óculos Não Provavelmente do olhar de prata Olha os meus óculos de sol Olhar de prata Não Para que isso não aconteça Eu aconselho Que acendas a luz Sim sim Nesse candeeiro giríssimo Que está ao lado das hortências Que te ofereceram também Ontem quando eu mostrei aqui as flores Que me ofereceram Recebi milhares de mensagens A perguntar De onde era este candeeiro É da Solamp É lindo Pesado Mas girou Mas girou E pronto Assim chega ao fim Mais um dia na vida da Vanessa Caramba sim Estou exausta Só de pensar Em tanta marca Por fim E porque hoje é um dia muito especial Também para a Inês Lopes Gonçalves Pois é Pois é Já que os filhos dela fazem sete anos Nós resolvemos ligar Não é possível? Ah vamos ligar a Inês Então vá vamos lá Estou Ainda não estou Sim Estou Inês Parabéns aos gêmeos Parabéns Então como é que vai ser a festa Logo à tarde? Conta-nos Olá Obrigada Olha a festa vai ser uma coisa muito simples Vamos ter um insuflável Gentilmente cedido pela parte hipopi Uma piscina de bolas da Animatrix Obrigada Animatrix Uma pinhata de uma marca que eu adoro Que é a Fiesta Louca E os bolos Vão ser da pastelaria Ou reboçado em louros Que é uma pastelaria Zorra Não sei se conhecem Conheço E as velas As velas vão ser da Frederica Que é a loja da Vanessa Martins São umas velas especiais Segundo dizem Nunca experimentei Vou experimentar os beijinhos Beijinhos Ah não mas Inês Ela já desligou Já desligou Inês não Era para dizer que não são boa ideia Essas velas Não são nada indicadas para festas infantis Então esta vela é uma vela afrodisíaca Primeiro eu acho que isto é um presente incrível Para oferecer entre casais Ou amigas É super divertido É uma vela Normal sim Com um cheirinho bom Mas que derrete E é para fazer uma massagem Ah derrete Depois vocês passam assim No corpicho Vendo-se na Frederica E é tipo espetacular Passam a vela no corpicho E depois chamam o Inem Porque estão com uma queimadura Em segundo grau no corpicho Tira as pelas com a cera Tipo rádio A cera estava quentíssima E sentem o corpicho todo a arder Literalmente Não por causa cá dos sensualismos Mas repara que acabaste De também oferecer à Vanessa O extremamente agradável Foi grátis Pois foi Comprem coisas na Frederica A oferta da Renascença Ela que vai agradecer agora